Bora lá, começar. Vamos ver como é que vai ficar os times. Eu, sapo. Bora. É, eu sou contra vocês. E o objetivo não é matar ninguém, é só pitar. É, pra ganhar mais pontos e sub-niveles. E aí 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 Mosquei E aí E eu mosquei aqui. Oh, estamos ganhando, pô. Fogo. Poxa, nem viu o cara do lado. Vamos aqui. Reage, time. Reage, time. Oxe, nem viu o outro chegar. Double kill, morri. Plata 1 a 2 por isso, o cara mata, morre, morre, mata. Eu tô toda hora vindo no mesmo canto. Ai, quase. Bora. Caraca. Acho que perdemos. Ganharam, na verdade. Ganharam pouco por pouco. É, bem pouco. Deram mole, poxa, tava dando espaço pra eles. Caraca, 991 pontos. Show de bola. Sacanagem. Putz, eu vacilei. Fui responder a mensagem aqui, acabou o tempo e esqueci de confirmar a sala. É tudo seguindo de volta. É. Não, tranquilo. Já era. Ainda tem espaço. Já era. Já era? Já tô na sala já. Ah, então show. Tá zero. Tá zero. Já era. Já era. Já era. Já era. Ah, já sou inscrito no canal. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Teremos o Smash agora. Teremos o Smash hoje. Aí eu falei. Gente, eu tô com um espaço aqui. Vou fazer uma live. Se quiser colar. Entendeu? Porque realmente, isso aqui... Eu praticamente tô fazendo uma live por mês, cara. Porque tá sendo difícil. Eu vi que quando vocês estavam jogando Wii... Ah, entendi, Dan. Não, é. Tanto que assim, a gente ficou jogando aqui Mario Kart direto. Aí depois, pô, vamo pular pra um outro jogo. Aí a gente foi pro Smash do Wii U. Aí... Se a gente for repetir Smash aí não faria muito sentido, entendeu? Mais que... Nem todo mundo tinha Switch aqui que tava jogando. Entrou um japa. É isso. Beleza, GG. Mas tá tudo bem, Dan? O negócio é mesmo a gente fazer as jogatinas, entendeu? Difícil a gente conseguir marcar certinho com o pessoal. Cair na água. Sério? Uh... Uh... Pra caramba. Duplo! Tá tudo bem... Não dá de lembrar que tava جado antes. Ah, droga! Ah, não posso? Achei que em raul eu podia. Ah, caraca! Pum! Droga, não tem porra. Vai lá, estrói esse troço. Maceio. Tamo perdendo, tamo perdendo. Reage, time! Porra, o seu time tá ganhando, porra. Você não tá no meu time? Eu sei, porra. É, eu sei sacanagem se eu perdesse agora. Ah! Umer que a atua! Ah! Vou colocá-lo aqui. Ah, não tem porra! Tem alguém aqui? Tem! Oh! Double kill! Só de pincelzinho! Tinha que ter kill streak aqui, cara! Brincadeira! Reage, time! Reage! Ah, mexeira! Ah! 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 Nossa! Vamos perder! Droga! Ae! Caceta e agulha! Perdemos! Perdemos! Oh! Droga! Pô, matei 7, cara! Pô, matei 6! Pô, matei 6! Juntava de rolo, né? Puxa! É só jogo de rolo! Tudo bem, em breve a gente faz uma jogatina! Não, se Deus quiser! Se eu ganhar mais uma... Se eu ganhar mais uma, eu já subo pra nível 18! Pô, cara! A gente só precisa organizar isso aí, porque tá difícil até pra mim! Não, agora que eu tenho tempo pra jogar, vocês estão tudo trabalhando! Aí quando vocês tem tempo pra jogar, eu tô viajando! Pô! É tudo controverso! Ah, é! Muito complicado, cara! Muito complicado! Eu, eu entendo! É, eu tô vendo... Eu tô vendo um trampo aí que provavelmente eu não preciso mais viajar! Então vai dar pra jogar de boa! Uhum! O negócio mesmo é... É que eu não consigo... Tem um... Tem um momento pra fazer isso, cara! É só... É só... Essas horinhas mesmo! Uhum! Enquanto isso, bora o joguinho aqui do... Da espera! Eu podia inverter, né? Como é que inverte que eu nem lembro! É assim? Ah não! É que eu não tô no aroma! Na aroma que dá pra inverter a tela! Se não eu mandava aqui, ó! Pá! Inverti aqui e ficava jogando aqui! Fazer um joguinho com vocês! Uhum! O aroma ele tá travando quando eu abro... O Splatoon! Sacanagem! Eu já tô achando que é algum plugin que tá fazendo isso! Qual o esquema do aroma pra virar a tela? Tem um plugin que... Que acaba... Ah, tá! Dendo essa função, entendeu? E é mais isso! Caraca, tem uma galera fazendo live agora nesse horário! Muita gente! É! Saiu a sala! Deixa eu ver se vai... Aparecer... Atualizar! Beleza! Atualizar! Agora vamos regolar battle! Regolar battle! Entrei! Entrando! Entrei! Gigi! A gente caiu em salas diferentes! Ah, tá de sacanagem! Salas diferentes! Salas diferentes! Salas diferentes! A minha sala aqui só falta um! Puxa! A minha sala só falta um! Eu achei que ia colar da gente cair junto! Cloud! Gente do céu! Quem é essa pessoa? Fica nessa! Se você tiver com um sapo melhor! CIDäora��라고요! Puxa! Olha aí! Tentamos me seguindo então! Maura na próxima... Liar Puxa! Liar Tá deパto! Que pena sim... onde vem? Ali Ah, tá de sacanagem que o cara me... Mentira, cara. Ah, tá de sacanagem. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. É o outro solado ali. É GG! E a vitória, Brazuca! Finalmente tinha instalado um tema no Wii? Aí sim, mano. Caraca, tinha dois acima de mim, maluco. Pô, esse aí tem coragem. Oxi! Pensou que eu tinha clicado no cara, eu fiquei aqui esperando. Não, foi. Cadê? Tchau. 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 Ganhamos! Foga! Foga! Do Reconex 24? Pô, aí sim! Show de bola! Tô achando que o Watson saiu aqui agora. Não, tô aqui ainda. Ah, tá que susto. Tava tão mútuo. Não, porque eu tava respondendo aqui umas mensagens. Beleza. Tu consegue seguir, Watson? Eu vou tentar aqui. Eita! A sala já encheu de novo. Já? Uhum. Caraca, eu botei pra seguir e tava cheia. Tompeu, eu tompeu. Bora. Enquanto isso, eu vou trocar de... Nossa, que coisa. Ah, mentira, cara. Eu tava jogando nele. Chess. Nossa. Passa. Viu. Certo. 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 Quando me colocou... Teste. Teste. Ah, eu sei. Tchau! Vamos lá! Oh! A gente está perdendo? Ainda estamos perdendo, cara. Ah, mentira. Ah, mentira. Ah! Vamos ver se agora já dá pra mim entrar na sala. Perdemos. Resultado. A clássica música dos platons. Isso aí. Poxa, que pena. Nossa senhora. Vou tentar dar mais 10 minutinhos aqui. Na gameplay, a gente atender um pouquinho mais a live. Agora entrei. Show. Cloud. Ganhar essa aqui pra me subir pra nível 18. Show. Aí a Nintendo vai pôr o servidor em manutenção, quando voltar eu tô nível 15, eu tô nível 9. A gente tem que marcar de jogar ranqueado aqui no Sporting. Sim, juntar uma galera e jogar ranqueado. É difícil pra caraca, mas é bom. Show de bola. Bora. Colorado. O que passou? Ah, nem precisou Ah, acho que isso aqui não vai Tá com medo? Tá fugindo? Ele vai por cima Eu tô Eu clorei gente pegar por trás Que isso, não faz sinal Toma de novo, Gui Ae Bora Tá chegando ali no outro Caraca Oba, oba Sai daqui Cando fora Ai Ai Ah, que a gente mata e morre, morre e mata É, morre e mata, mata e morre Ahn Bora De crack Deu ruim Olha que esculacho aqui Ai não pôr Ai foi Saca, Gui A galera dele é uma saca É E ainda foi o que menos matou Um dos que menos mataram Bora lá Bora lá Acho que eu não divulguei lá no grupo do... Deixa eu ver se eu consigo falar aqui Estamos nos platon Estamos nos platon Estamos nos platon Ok Caio Lá vou-ziê Marcelo Estéfa Que? Que que o outro fez? Que que o outro fez? O cara apertou pra se transportar aqui no mesmo lugar No mesmo lugar que tava Dois, Cracken! Corre! Dois, Cracken! Corre! Oh, outro ali, maluco Ah, morreu Corri Bora, Atzo Pra cá, pra direita Slimes assaiado Que isso? Ah, sim Matei a Claudio Ou Claudio, não sei Matei e morri Conor É Claudio e eleito francês, pô, Claudio Que bosta, sabe? Ah, vamos, vamos, deixa avançar não, deixa avançar não Matei e morri, é, no Claudio de novo Poxa, nada Ah, sapo Cara, ele se afastou bem Caraca, tá difícil Não, sai Caraca, os caras tão ganhando Ganharam 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 Depois invadiram muito Ganhamos, cara Não Ganhou Eu fiquei crente quando a gente tinha perdido, cara Boa, que bom Caraca, ganhou Deu certo Boa, Atzo Boa, boa, boa Ah, garoto Aí, nível 18 Nível 18 Oh, aí sim Subi de nível Caraca Caraca, jogamos muito, cara Essa aqui vai ser a saideira Ou não, peraí É, essa aqui vai ser a saideira Vai completar 10 minutos, certinho Caraca, subi de nível Nível 18, ó Que isso Agora Ficou mais difícil ainda Pegar nível 19 Agora O Claudio Tá do nosso time E o Sapo É o adversário Opa Conexão estava Eita Alô Atzo Atzo Caiu Não, tô aqui Caraca Tô aqui, tô aqui Cai Sua conexão Não, cai Caraca Caraca Nossa Ih Não, vou ter que dar Nem essa não vai ser a saideira não É eu, hein Sacanagem Nossa Que vacilo, cara Só que eu falei Saideira Não, não vai ser não Saideira Caraca O Splatoon Era pra ter a opção de espectador Pô Ia ser ótimo Nem no 3 tem, cara Caraca Sapo Tá igual Covid Tá matando tudo Pesado Pô O M1 Mandou aqui um print Do 3DS Valendo 350, cara Eu falei Tem link Caraca Pega, pega, pega Pega 350 Tá num preço ótimo Não, é fora de sério Esse preço O cara não sabe O que é Mínimo O meu eu peguei barato Porque, enfim Foi de um camarada meu E foi Negócios Uhum Negócio Negócio As negociações doidas Que eu faço aqui Deixa eu ver se ainda tem Acho que não tem não Deixa eu dar uma olhada aqui No Twitter Eu acho que eu nunca ganhei Numa negociação Igual eu ganhei no No DS Que de 30 contas Eu vendi Pra uns 150 Pô É impressionante Eu tô Will, cara Não, o meu aqui Foi Um entre um milhão Total Não, quando eu falei Quando eu falei Paguei 300 contas Tu lembra que o Luan falou Tu comprou só o gamepad Eu não Foi o console completo Espera Espera dois meses aí Espera dois meses Vem de longe Literalmente De longe Tchau 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 o cara acho que a bateria do meu gamepad tá durando bem cara é o meu aqui eu tô eu tô estranhando também que tá durando para caramba gostei uma boa um bom investimento que eu fiz eu não carreguei desde aquele dia eu também não joguei tanto né mas eu liguei ele há um tempo já e aí é o gamepad tem tem um fato de carregar que na mira do carrega cara na mira do snipe e o teu pelo tempo que tá então tá durando bastante ai 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 eu sou um gênio só que não estamos perdendo feio aqui esses de gringo estamos muda esse cenário agora esse rolo é ruim esse rolo comparado ao outro esse rolo é ruim isso o o o o o o o o o Vamos lá. Caraca, eu consegui pintar bastante aqui, hein? Eu consegui avançar bastante. Droga, 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 eu tô lento. Quando eu fiquei com o Kraken, cara. Boa, é sacanagem. Eu vou tentar recuperando aqui. Tem um Sniper aqui em cima, cara. Tá fazendo uma fuga aqui, safado. Chacha, eu vou chacha. Caraca! Não, não, não! O que deu pra fazer? Perdemos. Ah, não aceito isso como pra saideira, não. Quero outra. Quero outra. Achei ridículo isso, cara. Caraca. Não, essa agora eu vou botar pra ganhar. É porque aqui não dá pra trocar de rolo agora. É, eu não... E aí eu vou botar pro outro rolo. Pô, cara. Isso aí não é que nem um do suíte, cara. Poder trocar no meio do negócio da sala de espera. Ela pudesse trocar aqui, ó. No lobby, aqui no lobby. Pudesse trocar, era bom demais. Três dá pra fazer isso. Dois dá pra fazer isso. Três 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 dá pra fazer isso. Paraca, hein? Também, também? Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Droga! Não, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar! Fecha, fecha esse canto aí, fecha esse canto! Oh, ganhamos, ganhamos, ganhamos! Eita Ganhamos? Acho que ganhamos hein Ganhamos Aêêêêêêêêê Bora Fechamos Eu só quero a vitória 1630 pontos Matei só 1 e morrei 5 Aêêêêêêêê Falta 10 pontos pra eu chegar no level 30 Fechando por aqui então Ou Bora só essa, pô, pra tu chegar logo no nível 30 Só essa, não? Ganha? Dá pra ganhar? Só essa pra tu chegar no nível 30 Tá bom, Pietrol entrou? Pietrol tá online Entrei, tô no log aqui Tô no log aqui Não, beleza, tô seguindo É, Pietro tá aqui, ó Vamos fechar as 10 Fechar as 10 Cola aí, Pietrol Boa noite, olha lá Boa noite, Pietro Eu vi ele online lá na sala de... Dos Splatoon Dos Splatoon Aí tava lá Me segue aí, Pietro Segue o Atos Segue eu Tamo aqui na sala Tem duas vagas ainda Até eu chegar no level 30 Eu quero ver Meu Deus do céu Eu tenho que ganhar também, né? Pra chegar no level 30 Show Aí, ó Pietro entrou na sala É Tinha que fechar com isso Brincadeira Acho que foi Foi sim Deu certo, Pietro Se colar nós três Vai dar bom Ufa, quase Eu vou recarregar logo aqui Pra pegar o crack Beleza Eu vou recarregar logo aqui Eu vou recarregar logo aqui Eu vou recarregar logo aqui Nossa, mano É Eu vou recarregar logo aqui Ai, eu vou recarregar logo aqui Você vai recarregar logo aqui É Descaro Oh, cara Ai ai ai! Ai caraca! Não! Tava sentindo! Os caras tão invadindo muito! Que tronça, rapaz! Fica zoando! Tinha que faz chamar o kart 8? Pô, verdade, mano. Caraca, reage, Timber! Nossa! Só pra fazer a trilha mesmo. Boa, 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 boa! Bora, bora! Já sei qual o caminho que eu vou fazer aqui, ó. Os caras pintaram um espaço enorme ali na frente. Eu vou recuperar eles, cara. Nossa, cara! Meu Deus do céu! Pera aí! Vó, vó aí, Atzo! Vó aí! Bora, sobe! Vó aqui, eu vou pro resto lá daqui, ó. Aqui da pra cá ir fritando aqui. Não! Eu vou tentar chegar no meio. Não! Aaaaaaaay! Eu ia chegar! O Ah, que raiva! Ah! Ah, que droga! Ó, o Botain não mandou esse troço! Ó, que vacilão, cara! Nossa, que esculacho! Aí que eu não chego no level 30 mesmo! É, chegou! Só faltava 10 pontos, então chegou! Não, não cheguei não, cara! Eu só ganhei 2 pontos! Porque a derrota é 2 pontos! A vitória é no máximo 5 pontos, se eu não me engano! Ah, que raiva, cara! Fiquei... chateado agora com isso! Pô, o botão... Eu apertando o botão pra poder... Pra poder fazer o negócio... Pra poder fazer o negócio... O Kraken... Deu tudo errado! Triste, Petrol! Triste! Definir o status para esse canal? Como assim? De que estamos falando? Deu, hein? Deu, hein? O Scott tem uns negócio meio doido! Uhum! Deu, hein? O Korn é muito bugado, velho! É só lembrando, gente... A gameplay aqui que a gente fez... Vai tá no YouTube! Eu gravei foi Mario Kart Wii... Smash do Wii U... E agora o... Splatoon! Acho mais jogo fechar com... Uma hora mesmo, né? É, melhor uma hora de... De gameplay de Splatoon! Uhum! Até eu conseguir o le... O level 30... Até eu conseguir o le... O level 30... De Arbeit... De oi só falta dois aí agora só falta um entrou tartaruga todo tartaruga mutante ninja e aí e aí e aí Bora! Cuida da parte de baixo e de cima que eu tô... Foja não! Filha da mãe, cara! Tem dois aqui. Cortou. Oh, tinha três aqui. Meu Deus do céu, Petrol. Safado. Faz uma surpresa pra eles. Filho. O japonês safado aqui que me matou. Que toque que eu tenho, mãe. Ah, pia, troca. Cara, esse rolo... Esse rolo é muito ruim. Esse rolo é muito ruim. Acho que o cara tá no invadido muito. Caraca, mano. O bicho voa. Nossa, mano. Porra, Petro. Que isso? É, perdeu. Pelo menos eu matei um. Salve, GG. Salve, rapaziada. Já teve jogatinho de Wii? Já teve, menino. Joguei mais cedo Mario Kart Wii. Primeiro gameplay às 7 horas da noite. Eu tô aqui na sala de... Na sala... Na saga de tentar... Alcançar o level 30 aqui, mano. Bom jogo. Bom jogo. Tô quase lá. Falta seis pontos. Ai, ai. Mas só apanhando. Só apanhando. Uma vitória eu acho que... Já consigo. Eu acho. Falta um bocadinho. Falta. Sacanagem não poder trocar de arma. Oi? Sacanagem não poder trocar de arma. Oxe. Poder, menino é... Já... Sem a traça aí na gameplay de Mario Kart ia ser da hora. Mas eu também não posso dizer nada, cara. Porque foi uma live assim, em cima da hora mesmo. Tipo, seis horas eu tava tentando. Gente, tô querendo fazer uma live. Aí o pessoal foi colando. E eu... A última live que eu fiz foi o dia 14 de... 14 não. 16 de agosto. Então é quase um mês, cara. Tô sem fazer live. Mais tempo. Mais tempo. Tô sem a traça aí na época. Só falta mais um diante Gente, como você coloca Tiquete azul no Instagram? Tô vendo aqui a galera com tiquete azul no Instagram Eu nem sei como é que faz Voltei Tô falando aqui, cara Tô vendo uma galera aqui com tiquete azul E eu não sei botar no tiquete azul No meu Instagram Ah, os verificados? É, no Instagram Só comprar, pô, verificado Verificado do Instagram, agora é comprado É, não é mais mérito não É compra Ai meu Deus Rando gamer Let's go Bora lá, agora vitória, gente Pelo amor de Deus Se eu ganhar, ainda faltaria mais uma partida pra... Então essa aqui é antes da saideira Se eu ganhar Se eu não ganhar vai ser um pouco depois Então, cheguei a saideira Ah é? Bora lá, M1 Ah não, é o Petrol É que eu não... Eu sou o Pietro 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 Eu tô tentando chegar no level 30, mano para fechar a live então bora, bora o passo eu só jogo de rolo justamente para isso, para o passo porque o rolo, a área de cobertura dele é maior e consequentemente a pontuação aumenta mais ai GG, também infelizmente aquele 3-10 foi vendido ah, que droga, tranquilo mas o precinho está uma maravilha uhum, inacreditável achei um pouquinho, um aí que é só 100 pila um pouquinho mais caro mas vem com Mario Kart 7 e o 3D Land é, tá ótimo o que, tipo 500 reais? não, 450 oxe é, aí o resto é o frete é, aí é pesado ah GG, dependendo de onde seja a compra, é, a compra o console no caso o frete vale a pena, não vale a pena é para ter qualquer coisinha aqui a 70 conto, 90 conto vamos ver aonde que é o cara ali que eu encontrei enquanto carrega que exploração caraca, moe tá eu e o Pietroki zoando peguei volto o cara fugiu para o outro lado já meu time é ruim pra caramba, velho real é a tristeza que tá vai tá aí que pode aparecer, daqui a pouco bora lá M1 Vai acabar o sossego. Só dou bloqueio aqui. Eu segui no GG. Foge, foge, foge! Ai, 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 muito bom, cara. O prédio, pelo menos, é o dia que não tá pra ver aí. Pra cá, pra São Paulo, tá vinte pilas. Tá bom, então. Tô achando onde é que... Onde o maluco é. Ah, o cara é de Brasília. Então pro Rio é mais barato. Só dá um pulo aqui, só pra ver como é que vai ficar. Show de bola. Pro Rio, em teoria, é mais barato. Esse ali vai ficar uns quilos. É, Pedro. Passamos mal. Mal que nem um pica-pau. Tô chegando aí. Tô chegando. Tô chegando. Ai, 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 ai. Então, a próxima é saideira. Se ganhar, então. Não! Depende de se ganhar ou se perder. Um ponto. Nem quem ganhar nem se perder. Nem ganhar nem se perder. Nem ganhar nem se perder. É isso aí, então. Aí não vale. Não acho... O nome do cara é Joycon. Quem ganhar ou quem perder. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. M1 no jogo. Pra saideira. Comece. Joycon Boys. É isso aí. Ainda bem que eu jantei antes. Agora eu já jantei. Tô suado também. Não, eu quero comer mais alguma coisa antes de dormir. Tô com fome. Tô com fome. Fazer um sanduíche? Não. Sei. Eu esqueci que eu tava com arma Ah não, é o Ruggi, obrigado pelo sub, cara Ah, sacanagem, cara, eu não entendo por que... É, tá sem Zelda agora, né, Tris? É, tá sem Zelda, cara Ué, 17 meses, brigadão, mano Tudo bem? Ah, o fofo no fundo do mar, valeu pela raid Foi a raid, então Seja bem-vindo, galera Ah tá Tô jogando aqui Tô jogando a saideira aqui da partida Por que eu tava tentando dar continuidade à gameplay É, por conta do... Que eu tô tentando... É, level 30 Ah, filha da mãe Ah, então tem que ter a saideira da saideira A saideira da saideira? Por quê? Pegou a raid aí Ah, é verdade Tem que jogar mais duas aí Tá escondido Só o que entrou Eu posso te salve aí, galerinha Salve também, Ruggi Salve, rapaziada Salve todos Se chegar aí, estejam todos bem-vindo Eu tô com sono, tô com fome Ah, tamo bem Tamo fulho Tô quase há um mês sem fazer lá Ah, é um Atsu, cara Eu É Hidratação Depois eu vou pegar um pouquinho d'água Tá com água batizada com o Lúpulo e Malte? Não, não Pô, segunda-feira, cara Calma aí Tem dia até? Tem Tem dia até? Tem Pra dar valor Oh, meu Deus O dia até é todo dia Vamos batendo Mano, mano Uma das coisas que eu mais senti falta Trabalhar em cervejaria É isso É porque quando eu trabalhava em cervejaria Eu tinha cerveja em casa todo dia Toda hora Paraíso, hein Isso é pra quem pode, cara Cara, era todo dia, mano Era todo dia, cara Todo dia tinha rainha, tem geladinha Tinha 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 Amistão Tinha Deu, cara Valeu Tinha Amo, hein Tinha Amo Tinha Amo Ó o cara Ó o cara Cadê ele? Sumiu Sumiu? Sumiu? Reagem, time Gente, que que é isso? Cheio de buraco Eu não faço o outro, meu Deus Garota, eu preciso comer água Também daqui a pouco eu vou comer Vai lá, Hug Vai comer Vamos ver alguma coisa? Vamos rexingir live Se cuidem, beba uma água Você também, Hug Bebe água Tomei muito líquido Tá quente também Tomei muito líquido De preferência chá verde Aê, level 30 Pô, quer dizer Chá de garrafa verde Caraca, eu tô com uma emocionada Aqui, eu tô com corrente frio Frio? É caloma Não, é sério Porque tá calor, mano Ah, tá calor, né Aí eu liguei o ar condicionado Mas, pô, coloquei aqui no 20 Tá frio Aqui, aqui tá Aqui tá 29 graus Isso, ele corre Aqui deve tá também Previsão Ah, 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 a Atza A Atza Aletza Qual é a previsão no tempo pra hoje? Pô, mas o Axel também sabe Pergunta pra ele 27 graus Aqui tá 29 graus 33 graus, cara Eco, ativar o modo de autodestruição Pô, vai ter tempo de estádio amanhã, cara? Como assim, gente? Não, não Eu prefiro a previsão no Nintendo Wii, cara A gente já vai entrar na sala de espera Beleza, aí, Pietro Fala aí Fala aí que eu puxo Fatsa, voltou aqui Falta só um Voltei, fui trocar de arma Fui trocar de rolo Peguei o rolo grandão Rolão Rolão É que tá sério Fatsa foi pegar o rolo Cuidado no não do grosso Cuidado no não do grosso Pra pintar Pintar bem grande Pra dar uma pintada Pra dar uma pintada bem pintada Ele pinta mesmo Pinta com rolo Ei, quinta série Fala, Pietro Quinta série A que vive Pietro Pietro Pau Ah, boa noite Boa noite Boa noite Não, não É o M1 que tá falando aí Caraca, mal Eu não sei por que de razão Eu pensei que era o Pietro Porra Pior que ele nem tem como entrar Porque ele Ele não tem o acesso ainda Aí, fechou a sala Eita É, gringo safado aí Esse gringo aí, mano Tá quase igual o meu antigo Nyx Tá quase igual o meu antigo Nyx Agora lá Ah, matei o Axel Olha o Rojão Droga Filha da mãe, cara Que raiva Vou vazar daqui Ó, tô aqui Caraca Foge não Ah, tu tá escondido, né Não vou entrar nessa Ah, eu hein Ah, safado Vem, vem agora Vem Tô indo Bora, Atos, bora Bora que tão ganhando Vem quente que eu estou hot Não, cara Tava de frente pra mim, cara Dei mole Olha o Axel É, matei o Pietro Olha o cara Porradia Eu te vendo, Axel Aparece Não É, é Tivinim É Vem, vem um girando É molinho Ô, droga Salve o X Ali, morrendo Ali Nossa Atirou no nada Ali, né Acho que dá pra virar Realmente calculado Ovan Prendi a ter mirabô Tem tanto Caraca Matei um e morri pro outro É a vida GG Ah, raiva Eu vou cair no carro Ovan Ovan Invadí, bora Bora Bora, time Bora, time Nossa, na esquerda Ganh Ganhamos 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 Triste Ah, garoto Caraca Mano, eu recuperei o lado esquerdo do mapa quase todo Eu tenho que meter o rolo Tem que colocar o rolo aqui Tem que colocar o rolo aqui, né O lado esquerdo do mapa eu recuperei quase todo Eu tenho que meter o rolo mais fácil Que isso Prepare Sem carinho Sem carinho Sem carinho Agora vai pegar o rolo no grão Sem carinho Na base da força Boa Jogando pó de ferro no lugar de vaselina Jogando pó de ferro no lugar de vaselina Caraca Foda 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 Pó de ferro Senhora M1 L... Leã... 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 Ah, vou pensar Pode ser que essa ideia Seja a ideia Nham nham Caraca 10 e 20 10 e 20 já mano 10 e 20 Tá cedo Pô mano Esse negócio aqui do... Tu já viu um perfil no Twitter chamado Procura-se Splatoon BR? Que conheço Os caras... Procuram quem tá jogando Splatoon 3? Tá... Aí tirou um print aí... Procura-se... Tal... Fulano ou fulano Aí esse trio De alta periculosidade Foi visto na última vez Na... Na... Rera Bridge Quem precisa de especiais agressivos Quando você tem uma força de bombina Ah, os caras... Os caras... Os caras... Os caras identificam os BR, entendeu? É maneiro, é maneiro Acabou vai aparecer nós ali Procura essa dupla aí Que é tão horrível Que eu quero jogar mais Exclui eles Já bloqueia antes que você perca todos os seus pontos Hahahaha Aqui... Até o Ruguinha apareceu, cara Tá, aqui uma partida aqui Eu? Nintendo, você me deu a communication Error cord Na... Hora que... Eu ia enfrentar... Ai meu cu... Vou a minha partida agora Nome do cara Nome do nick ali Meu Deus Aí tá lá Eu procuro esses platons Retweetou e colocou Procura-se Procura-se Ai meu cu Hahahaha Puta que pariu aí É... Meu Deus É meu... Teu antigo nick era bem melhor Cada uma, viu? Mas é verdade Eu tava procurando o gostoso aí Hahahaha Procurando o gostoso Hahahaha Hahahaha Ah, caraca Ninguém merece Porra, vai acabar o tempo, cara Vamo cair Entra alguém, cara Ninguém desse grupo de Wii U Da Wii World Entra, caraca Pô, cara Pois é Pô, Wii World vai falir, cara Cadê o Kai... O Wii World vai falir Pô, Kai tá... Tá... Na região dos lagos, cara Nem Stephanie Nem ninguém Pô... Ai, que droga Que testreza Dez... Nove... Oito... Sete... Seis... Dez... Cinco... Quatro... Dez... Ai, vai entrar um agora Entrou... Noooo... O Japa, maluco Que se arriscou esse clipe, pelo amor de Deus Alguém se arriscou Vamos fazer uma oração pro Japa Hahahaha Japa tem que entrar no meu time agora Pegou o Japa, ó Pegamos o Japa, barato Eu GG Tô... O Emilio é contra Eu acto o GG E o Japa salvador Eu fantógio Japa salvador de partidas Que isso, maluca O crente... Pô... Fechou a sala Pô Japa, depois dessa Japa, eu vou até te mandar um cachorro Ah ha 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 ha... Pô, meu Deus Foi a gente que pegou iFood Não, 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 não. 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 Tô falando, cara. O M1 com o Rolão. Que isso, mano. M1 de Rolão, cara. Bom, agora é sério, gente. É saideira, senão eu não vou dormir. Agora é saideira. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Caralho. Não, 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 não. Tu dormindo joga melhor que acordado, pô GG uma vez a gente jogando code GG deu aquela roncada gostosa Quando vai ver Quando vai ver na live só via ele Tomando susto Não, mas eu tava jogando bem, cara Isso que é bizarro, tipo, parecia que eu tava sonômulo, cara Dormindo e jogando bem Meu Deus, é mágico Não, é sério, isso aqui vai ser essa ideia Se acabar o tempo, quer dizer que acabou A game play Também acho que eu vou jogar só isso Cadê os japas? Guardar o carro, guardar a moto O que, ô Emil? Cadê os japas aí pra completar? É isso, o japa milagroso aí, tá aí Cadê os japas milagrosos? Parece uma Essa letra em japonês parece tipo um Carinha com chapéu, sabe? De lado O nível 43 ali? É Duas carinhas de chapéu Tá escrito... Tá escrito naná Naná Será? Peraí, deixa eu ver aqui o meu gulens Naná nenê Vou ver o meu gulens Vou ver o meu gulens Naná nenê Naná nenê Naná nenê Naná nenê Gulens Vou dar uma limpada aqui Pesta certinho Tradução Ó, Ogly Ó, sapo Sapo Ó, o sapo aí Sapo não lava o pé Não lava porque... Ele joga um Splatoonzinho Mas não lava o pé porque não quer Vai com calma Sete É sete em japonês É? Vai Um pouquinho É, o nome é sete Deixa eu ver aqui Se eu tirar de perto O nome é sete Doideiro Bora, entra um... Entra um japa aí nessa Budaega Não quer Bala vai cair A live vai acabar Não quer Não quer Que chulé Sapo não livre o pé Não livre o pouquinho Não Tava levando aquele cara O nome neutro Tê a cadinha de multiplicação Pronto Agora estou multipliquei Técnica de multiplicação Essa sala está com lags Demora demais Está com lags Cadê o japa? Cadê o japa milagroso? Parece o japa milagroso Para salvar os BRs Pô, é só porque o cara entrou Caraca, eu fico bolado é disso, cara A gente tem um grupo de Wii, Wii U, Switch E os cara não cola O cara não brota, mano Pô, cara Vou dar um... E aí, entra o Nude branco. Eu acho que tem muita gente até nos grupos de Wii U. Tem grupo que bloqueia, divulgaram a jogatina, né? Tem grupo... Aí, todos contra o GG. Tem grupo que dá até ban quando a gente vai dar suporte aos outros membros. Só porque o cara é calvo, ele acha que ele pode mandar no grupo. Calvície não é documento. Calvície na brincadeira? Se fosse todos os homens. Não, se calvície por sinal de soberanidade, digamos assim. Por sinal de poder, ninguém ganha erro de mim. É lucrado. Mas o cara é profissional nesse assunto. Eu tenho prioridade pra falar de calvície, vocês não. Então vocês me aceitam. Eu vou caçar. Ai, tu sabe que a câmara estava pra um lado certo, aí tu já vai lá e plau. Toma um sapo também. Só queria lavar o pé. Ai meu Deus, Pietro. Não faz isso não. Tome. M1. Destruiu o negócio, cara. Que vacilo. Cuidado, Axel. Tem ali. Tem, tem. O cara já me matou. Agora sim. Caraca, velho. Olha como que tá o mapa. Laranjinha. Caraca. Toma a minha ferola. Ah não, ali não tinha gente. Boa, boa. Bora, galerinha. Bora, vamos lá. Bora, saco. Pai, eu vou ter que pintar o mapa. Vou ter que pintar um monte doido e começar a pintar o mapa, invadir o mapa. Quer ver? Bora. O que é isso? Olha o desenho do M1 ali, ó. Sem vergonha. O que é que é o meu aí? O que é que eu fiz? Ah, ah, ah. Ah, meu desenho. É uma alva de arte, né? Toma-me. É uma alva de arte, né? É uma alva de arte. Onde eu cheguei lá? Onde eu cheguei? Eu cheguei na base dos caras, velho. Eu cheguei na base dos caras. Toma o quê? Foi bem. Tá muito ousado. Ah, come on. Vira não, deixa virar não, deixa virar não. Vira vira Olha só Só deu pra pintar um pedacinho ali Ganhamos 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 Não perdemos Nossa Caraca velho Na moral Eu pensei que nós tínhamos ganhado Eu também Meu deus do céu Foi mais pelo GG ter avançado Aí deu pra dar uma vantagenzinha Show de bola Fechei aqui gente Galera, se vocês forem jogar Boa jogatina Eu parei porque eu tenho que Guardar minhas coisas Tomar banho